Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Saudade de vocês, estou morrendo de saudade de vocês Mas graças a Deus, estamos de volta aí, viu? Estou voltando para casa agora, estava me cuidando aí Como vocês sabem, estou voltando para casa agora E se Deus quiser aí, para a gente voltar com as nossas lives maravilhosas, viu? Obrigado aí a todos que oraram por mim, todos que torceram por mim pelas mensagens aí, viu? Deus nos deu vitória novamente, vai continuar dando em nome de Jesus Daqui a pouco a gente está de volta aí, viu? O canal Éric Ribeiro, viu? Eu estava postando uma foto aí, fala para o povo a verdade Diz aqueles outros, sempre tem aqueles, né? Perturbadores, que não sabem de nada e querem saber da vida dos outros, né? Não por vocês aqui, meus inscritos, é que vocês merecem, né? Satisfação, porque eu gosto de vocês, eu sei o carinho que vocês têm por mim, né? Mas esses encrenqueiros aí, fofoqueiros, só a misericórdia Se você estiver com uma dor de dente, ele diz que você está na UTI, entra a vida e a morte, viu? Só a misericórdia, mas são bênçãos também, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, viu? E a gente vai voltar com as nossas lives, em nome de Senhor Jesus Que estou voltando para casa hoje Vou organizar lá tudo, um estúdio lá para a gente voltar com as nossas lives, viu? Amo vocês Em nome de Jesus Povo abençoado, olha aí, acabei de chegar em casa Olha o nosso estúdio aí, como é que está Aí vou arrumar um negócio aqui, vou ter que tirar uma mesa dessa Vou organizar umas coisas aí Essa semana, se Deus quiser, para a gente voltar com as nossas lives Em nome de Jesus Cristo, viu? Mas olha a bagunça Eita, meu Deus, computador tudo coberto aí, né? Vamos ligar eles para ver como é que está aí, viu? Amo vocês A live vai voltar Ô glória Deus é fiel Olha aí, olha aí Nosso estúdio maravilhoso Está aí, né? Então agora é só ajeitar umas coisas aí Vou tirar uma mesa dessa Dar um grau aqui para a gente voltar com as nossas lives Então agora é só ajeitar umas coisas aí É só ajeitar umas coisas aí E aí